Um começo de Copa onde os jogadores da Seleção Brasileira são muito caçados. O Neymar, por exemplo, a todo momento está levando pancada. Mas o que as pessoas acham do Neymar na Seleção Brasileira? Ela é melhor com ele ou sem ele? Seleção Brasileira é melhor com o Neymar ou sem o Neymar? É melhor, é claro, com o Neymar, né? O Neymar é uma garantia para a Seleção Brasileira. Como você avalia o desempenho dele na primeira partida? Foi bom ontem, foi bom o desempenho dele. Agora é porque ele é muito perseguido pelos adversários. Neymar jogando essa Copa inteira, você acha que ele pode ser o melhor da Copa? Rapaz, eu acredito que sim. Eu acredito que sim, ele vai ser o melhor da Copa. E se caso ele não consiga voltar, quem você sugere para o lugar dele? Não, é certeza que ele vai voltar. Eu não tenho nem dúvida que ele vai voltar. Isso aí é certeza. A Seleção Brasileira é melhor com o Neymar ou sem o Neymar? Com o Neymar, sem dúvida nenhuma. Olha, com o Neymar, a Seleção está boa, mas com o Neymar vai muito mais melhor. Você acha que o Neymar pode ser o melhor da Copa? Ele pode ser o melhor da Copa, sim, com certeza. Sem dúvida nenhuma. Você acha que a Seleção Brasileira é melhor com o Neymar ou sem o Neymar? Rapaz, o futebol sempre do Brasil, com o Neymar, não vai na hora sem ele. Já jogou sem ele e provou que joga muito mais melhor do que sem ele. Isso aí eu já vi já, jogo da Seleção sem ele e jogou muito mais melhor do que com ele, porque ele daquele jeito, não tem condição, ele não é jogador da Seleção, não é jogador de clube. As expectativas sempre estão no Neymar, né? Você acha que ele pode ser o melhor da Copa ou está longe disso? Está não, além de ter condição de ser o melhor da Copa, não. Sou brasileiro, mas ele é muito fraquinho. Não é jogador para a Seleção, não. E aí quem pode substituir o Neymar? Se fosse para substituir, quem poderia entrar no lugar do Neymar? Para substituir o Neymar ali, rapaz, na posição dele. É que para falar a verdade, eu estou esquecido do jogador que entrou do lugar dele, que assumiu a posição dele. Eu estou, é para você ver que eu não estou bem, entendeu? Mas qualquer um serviria, então? O Sérgio tem jogador ali, se entrar, substitui melhor do que ele. Na sua opinião, a Seleção Brasileira é melhor com o Neymar ou sem o Neymar? Eu acho que com o Neymar. Na minha opinião, é um bom jogador, é um excelente jogador. É porque tudo na vida tem um momento, né? Tem jogo que ele se sai bem, tem jogo que não se sai, mas é um grande jogador, com ele eu acho que é melhor. Como você avaliou essa primeira partida dele aí, na Copa do Mundo? Foi boa. Até porque a primeira partida, né, requer, é, vamos dizer assim, é uma experiência ainda, né? E a tendência é, com o decorrer da Copa, né, do torneio, vai melhorando. A cada jogo que acontece, com certeza o time vai melhorando. Pelo futebol do Neymar, ele pode ser o melhor da Copa? É, isso aí é muito difícil de dizer, porque tem grandes clacos, né, na Copa. São grandes jogadores que tem ali, né, da Europa, daqui da própria América do Sul. Pra dizer que ele vai ser o melhor da Copa, é difícil afirmar isso aí. Agora que é um bom jogador, é. A Seleção Brasileira é melhor com o Neymar ou sem o Neymar? Pra mim é melhor com o Neymar. Sem o Neymar o Brasil fica mais fraco, né? Porque ele é um jogador que desequilibra, entendeu? É um jogo que ele cai também, mas qualquer jogador cai, né? Ele é um craque de bola, entendeu? O Neymar pode ser o melhor da Copa, tem futebol pra isso? Claro que tem, ele tem. Tem condições de ser, entendeu? O Neymar é um craque de bola. Você viu aquela bola que soltaram lá de cima, com mais de, sei quanto, 35, 40 metros, ele amorteceu e não deixou cair no chão? Aí é um craque o cara desse, né? Ninguém fez isso. Só ele e o Richardos que conseguiu fazer isso. O cara soltou a bola lá de cima, assim, soltou daquele negócio assim, ó. Desceu ele. Aí é um craque o cara desse, pô. Não tem nem comparação. Como você avalia a partida do Neymar aí na Copa? Rapaz, na verdade, ontem ele jogou bem, ontem. Só faltou o gol, né? Mas ontem, vamos dizer que 8%, ele jogou 8%, é... 8%, não foi 10% não, mais ou menos. Não, minto eu, 90% ele jogou bem. Não chegou aos 100%, não. A seleção brasileira, é melhor com o Neymar ou sem o Neymar? Com o Neymar. Com certeza que o Neymar. Se não fosse o Neymar na seleção, não tinha ganhado do jeito que ganharam ontem, não, né? O Neymar é o craque. Sem o Neymar, na seleção, não ia, não. Você acha que o Neymar pode ser o melhor da Copa? Com certeza, com certeza. O Neymar e o Vinicius Júnior, um dos dois, vai ser o melhor da Copa. Como você avalia a primeira partida aí do Neymar na Copa? A primeira partida é que o Neymar botou para descer, né? O maior atacante lá e o Vinicius Júnior. E vamos ganhar, vamos ganhar essa Copa. Deus quiser. Você acha a seleção brasileira melhor com o Neymar ou sem o Neymar? Rapaz, para saber como falar mesmo, eu prefiro o Neymar na reserva e botar os nossos. Porque o Neymar é um cara que joga, é um cai-cai e não evolui nada. Entendeu? A seleção com o Neymar perde muito. O Neymar é um sangue negativo para o Brasil, entendeu? Porque aquele que fez o gol de bicicleta, oxe, aquele ali é raçudo. E o, e o, aquele, como é o nome daquele jogador, é, o Moreninho, o Vinicius Júnior, passou com, passou dois gols feitos e foi o Vinicius Júnior que marcou. E deu a vitória à seleção brasileira. Já teve a oportunidade de visitar a GD Farma? Vem, pois aqui é uma farmácia humanizada e que tudo o que faz é pensando em você.